A Porsche criou vários carros de arte Taycan desde que o modelo entrou em produção em 2019. O exemplo mais recente foi exibido no evento Foto Faire Shanghai de 2023, uma celebração da fotografia e da arte digital. A Porsche o exibiu ao lado de uma exposição que marcou o 75º aniversário da marca. A exposição Druin Color apresentava quatro sessões, origem, inspiração, paixão e visão, que mostravam a história e o espírito eterno da marca. A montadora fez parceria com artistas como Chris Labrowe e Yang Yonglian para criar algumas das exposições. Esta é a quinta vez que a Porsche China faz parceria com a plataforma. As quatro sessões apresentavam várias partes da história da empresa e da arte relacionada à marca icônica. A sessão origem trouxe momentos memoráveis desde o nascimento da marca até hoje. Também incluiu raras imagens de arquivo. A sessão inspiração apresentou obras de arte originais do artista visual chinês Yonglian. A arte de Labrowe residia na sessão visão. Aqui o artista borrou as linhas entre realidade e fantasia com sua perspectiva imaginativa e vanguardista. Ao comemorarmos o 75º aniversário da Porsche este ano, organizamos uma exposição temática para relembrar esta inesquecível jornada dos sonhos. E esperamos evocar a paixão dos sonhos dentro de cada sonhador, inspirando-os a explorar incansavelmente seus sonhos. Disse Michael Kirsch, presidente e CEO da Porsche China. O Taika multicolorido de edição limitada em exibição era a variante quente do Turbo S. Este modelo apresenta uma configuração de motor duplo com tração nas quatro rodas que cria 750 cv de potência. Com controle de largada, ele pode ir de 0 a 100 km por hora em apenas 2,6 segundos, dando ao modelo de quatro portas recursos semelhantes aos de um supercaro. Existem variantes menos potentes e mais baratas disponíveis na empresa se um sedã de 750 cv não for sua xícara de chá elétrico. A Porsche mostrou pela primeira vez seu veículo elétrico Taika no Salão Automóvel de Frankfurt de 2019. O cenário EV mudou bastante desde então, com novos concorrentes se aglomerando no espaço. É uma das razões pelas quais a empresa está preparando um redesenho para o modelo que atualizará o visual externo.